Comecei com um barzinho, aí depois comecei fazendo os pratos, as pessoas me incentivando para me fazer na comida, porque falavam que a minha comida era gostosa e tal. Eu fui me entusiasmando, né? O prato que mais sai é a carne assada. A feijoada também, na sexta-feira, sai muito bem, mas a carne assada é um dos pratos que ele nunca falta, tem que ter todos os dias, que as pessoas gostam muito. Eu sempre fazia em casa, né? Na cena, e as pessoas sempre elogiavam, falavam que estava legal a comida, aí eu ficava inventando meus pratos, quando eu queria fazer uma coisa, eu sempre, mesmo que eu olhasse uma receita, mas eu tinha que botar um diferencial, entendeu? Então, fui fazendo assim, né? E aí, depois, comecei a fazer, pra fora, pra vender mesmo. Eu escolhi essa carne, pro Festival Comida de Favela, porque é um prato que, assim, todo mundo gosta, você pode comer também ela, tanto com refeição, como, assim, no sanduíche. Eu acho que o Comida de Favela é uma oportunidade muito boa pra gente aqui da comunidade, é uma oportunidade muito boa pra gente divulgar um pouco o nosso trabalho, né? E aí, ó! A CIDADE NO BRASIL